Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Jofre Mussal e você está no maior canal de mágica de Angola. No vídeo de hoje eu vou partilhar contigo uma mágica, eu vou fazer a mágica e no final de tudo eu vou revelar como é que esta mágica é feita. Ou seja, você vai aprender a fazer uma mágica que você depois vai poder fazer com a tua mãe, com o teu pai, com a tua esposa, com os teus filhos aí em casa enquanto se cumpre esse período de distanciamento social e quarentena. Tudo que você vai precisar, eu acredito, que você já tem aí em casa é nada mais, nada menos do que uma, duas e três caixas de forno. Você tem uma vazia, outra vazia e essa daqui é onde temos os palitos. Então você vai misturar e perguntar onde é que está a caixa que tem os palitos. Provavelmente a pessoa vai dizer que é esta daqui, mas eu vou mostrar que esta daqui está vazia, esta daqui também está vazia e os palitos estão nesta daqui. E aí você pode misturar outra vez, bem devagar, colocar esta para aqui para o canto e perguntar novamente onde é que estão os palitos e ela vai dizer que é nesta daí. E você lhe diz que não, porque os palitos estão nesta daqui, porque esta está vazia e esta também está vazia. Quer aprender como é que se faz isso? Deixa o teu like, assista este vídeo até o final e bora para a explicação. Na verdade o que acontece aqui é o seguinte, todas estas caixas estão vazias e temos uma cheia que é esta que está aqui no meu braço. O que você vai fazer é o seguinte, pensaram que fosse algo mais inteligente. Não é mesmo essa brincadeira daqui. Você vai pegar uma caixa com os palitos e vai prender com elásticos, ok? Dá para ver bem aí? Então é muito simples, prendes aqui a caixa do foifo, ok? Com os palitos e todas as outras que vais colocar na mesa vão ficar vazias. Então você com uma das mãos mostra que esta está vazia, esta está vazia e quando for a vez de mostrar que tem os palitos, você vai pegar com a mão onde tens a caixa, vai pegar e chacoalhar ou sacudir, chacoalhar dizem os brasileiros, sacode e depois embaralhas. Colocas aqui na ponta e ele vai dizer, vai perguntar a pessoa qual é a que está cheia, provavelmente vai apontar esta daqui e você mostra que esta está vazia, esta está vazia e esta é que tem os palitos. Mas lógico que os palitos estão nesta porque todas estas estão vazias, ok? Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com todos os campos e a malta se vê no próximo vídeo.